Se você tá aí sofrendo pra ter ideias bombásticas pros seus vídeos aqui no YouTube ou qualquer rede social, esse problema vai acabar já! Eu vou listar agora os 6 melhores temas gerais, principalmente pra você que tá começando agora, que tá começando a pensar nos seus vídeos, no seu conteúdo, e eu tenho certeza que essas ideias aí vão se multiplicar. CERTEZA! Se você é novo por aqui, olá! Eu sou a Roberta, sou repórter, apresentadora, especialista em vídeos estratégicos pra quem não tem tempo a perder, porque você sabe como é, né, gente? Eu sou mãe, sou imigrante, então fazer vídeos com qualidade, além de muita agilidade, é muito importante pra mim. Eu já ajudei centenas e centenas de alunos e alunas a destravar no vídeo e a ter resultados com o método que eu uso, então fica aqui que a dica vai ser boa. Aliás, se você ainda não é inscrito, se inscreve agora! Então, sem enrolações, vamos à lista, mas antes um spoiler. A última dica dessa lista é a mais bombástica, funciona muito, é exclusiva desse canal, então fica até o fim. Ideia número 1 de tema, vídeos tira dúvida. Você vai fazer um vídeo respondendo as perguntas mais frequentes da sua audiência sobre um tema que você realmente domina. E como? Calma que eu vou explicar tudinho. Você vai fazer uma lista primeiro. O que que eu sei bem? Pode ser culinária, artesanato, finanças, trocar de pneu de carro, pôr da planta, fazer maquiagem, qualquer coisa que você saiba realmente fazer. Aí, você vai dar uma fuçada no que tem no YouTube, no Google aí, sobre esse tema. Vai olhar os comentários das pessoas e o que que elas estão perguntando. Você pode fazer essa pesquisa aí em várias redes sociais. Quanto mais você for na dor ali da pessoa, naquela pergunta que ninguém tá respondendo, naquela dúvida que ninguém tá tirando, naquele assunto que todo mundo quer saber, melhor! Você pode ir direto no Google mesmo e escrever perguntas frequentes sobre o assunto X. Aí, você vai escolher algumas perguntas, vai responder tudo também. Eu sugiro de 3 a 5 perguntas e aí você vai explicar bem. Você vai explicar de um jeito que não seja chato e que todo mundo consiga entender. E isso faz toda a diferença. Você chamar a atenção das pessoas que estão ali assistindo ao seu vídeo. Sabe por quê? Isso vale pra tudo que eu vou falar aqui. Então, você presta muita atenção nisso. O seu objetivo principal tem que ser que as pessoas assistam ao seu vídeo até o fim. Então, ele não pode ficar chato, ele não pode ficar desinteressante. Isso é muito importante, principalmente pra quem tá no início, que não tem muitas visualizações. Isso é que vai construir a sua confiança ali dentro das estatísticas do YouTube. Porque esse tempo que a pessoa passa assistindo ao seu vídeo se chama taxa de retenção. E é um dos principais indicadores de que seu vídeo é legal e que o YouTube pode empurrar ele pra outras pessoas. Então, sempre que você for gravar um vídeo, tenha isso em mente. O seu vídeo precisa ser interessante do início ao fim. Você que tá começando ainda. Eu sei que você não vai ter no início muitas visualizações, mas você precisa ter uma boa taxa de retenção. Beleza? Ideia de vídeo número 2, vídeos de dicas. Passa pra frente aquela dica que funcionou maravilhosamente com você. Principalmente dicas da sua área, do seu nicho. É muito importante que seu canal tenha um nicho, tá? Eu mesma faço muito isso. Não só aqui, mas também lá no meu Instagram. Eu passo todas as dicas de como eu saí do travamento total no vídeo. E melhorei tanto a minha performance que eu consegui constar meu espaço como repórter, como apresentadora na Go.com, Fox Sports, Globo Internacional, etc. Aliás, lá no Instagram, nos stories, eu dou dica de tudo, gente. Até do meu dia a dia e tudo bomba. Qualquer dica boa. Dica de como enrolar saco de compra. Dica de como se vestir pro inverno em Montreal. O povo adora uma dica boa. Ideia número 3 de temas que realmente bombam no YouTube. Review de produto. Olha, se o seu canal, se o seu perfil tem espaço pra fazer review de produto, vai na fé. Hoje em dia, todo mundo busca na internet antes de comprar qualquer coisa. Principalmente quando é alguma coisa cara, mas mesmo quando não é. E às vezes, se o YouTube sugere, você nem tá querendo comprar aquilo, mas você olha e fala Hum, será que é bom? Quero vestir. Eu mesma tô trocando agora o meu Mac e o meu iPhone. Os dois eu uso pra fazer vídeos pelos modelos mais novos. Tô pensando aqui em fazer um review disso. Me conta aqui nos comentários. Você gostaria de ver um review desse tipo? Sugestão de ideia número 4. Tutoriais. Se você vai pensar o seguinte, tem alguma coisa muito legal que você saiba fazer? Inclusive, aqui nesse canal, os tutoriais são meio bombos. Eu já fiz vídeo ensinando a fazer legenda automática. Ensinando a fazer vídeo quadrado pro Instagram com títulos de legenda. Sete caseiros pra filmagem. Ó, todos fizeram um maior sucesso. Então, assim, cava aí uma habilidade sua e vem ensiná-la aqui no YouTube. O tema número 5 é vídeo de transformação. Ah, fala a verdade. Todo mundo ama ver um antes e depois. Pode ser de maquiagem, corte de cabelo, reforma de casa, organização, desfazendo de alguma coisa, mudando meu quarto. Nossa, inclusive eu tô tendo uma ideia aqui. Tá vendo como esses vídeos, gente? Dão ideia pra gente. Tô tendo uma ideia aqui de fazer um vídeo com a minha performance Antes de eu aplicar o método que eu uso hoje em dia e depois meus testes lá antigos, meus vídeos antigos. Imagina, o que vocês acham? Também me conta, me dá essa ajuda. Ah, e não se esqueça. Esses vídeos de transformação são ótimos. Assim, views eles dão. Agora, tente sempre relacionar o seu nicho. Tenha isso em mente. É isso que vai te trazer autoridade. E é isso que a gente quer, né? Aqui no YouTube. Queremos nos posicionar como autoridade em uma determinada área. Porque é isso que dá o retorno. E chegamos finalmente à ideia 6, que é a mais bombástica que eu falei pra vocês, que funciona demais. Que é compartilhar a sua experiência. Algo que você fez que melhorou muito a sua vida, que transformou a sua vida. Algo que realmente foi valioso pra você, sabe? E que vai ajudar outras pessoas. Olha, eu vou falar aqui por que isso funciona muito e vou dar os exemplos pra você aí do outro lado entender do que eu tô falando. Funciona porque são informações originais, únicas e reais. E as pessoas amam vida real. Exemplo, tá? Minha mudança para o Canadá. Minha primeira entrevista de emprego. Ou minha primeira entrevista de emprego na área tal. Minha experiência de intercâmbio. Por que desisti da faculdade X? Por que troquei de carreira? Ou seja, coisas que aconteceram na sua vida e vão servir de incentivo, de alerta ou de inspiração pra outras pessoas. Olha, eu vejo isso por mim. Sempre que eu conto a minha história, minha trajetória como repórter, como eu passava vergonha na frente das câmeras. E como que de tanto passar vergonha eu quase desisti do vídeo. E aí eu consegui superar esse bloqueio. As pessoas ficam assim, ó. Vidradas assistindo. Vidradas assistindo. Mas por quê? Porque é boa essa história. Porque eu sei contar essa história porque é a minha história. Dá uma tentada nisso aí e depois vem cá me contar. Mas volta, tá? Volta pra me contar. Ou me conta lá no Instagram, também certo. Bem, eu tenho certeza que as ideias já estão aí fervilhando na sua cabeça. Então corre lá, corre pra fazer o roteiro. Vai gravar seu próximo vídeo. Muito boa sorte e a gente se vê em breve. Um beijo e até lá.